Música 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 Boas pessoal o meu nome é Hatsup Estou aqui para vos trazer mais um Episódio de Half Life 2 Episódio 2 E estamos aqui Muito, muito, muito A ser papados Papados Oh está aí o Vortigon Fogo, foste rápido mano Afinal havia mais Afinal havia mais Deve-me enganar Enganar Ok Ah, ao Vortigon Temos que ir para onde tem Consciência Ah, tens de abrir aqui, anda anda Observe como eles enfrentam a arma Pelo menos Pelo menos Nós somos má Mas não devemos esquecer A gravidade da nossa área Para curar Claro, claro e vamos curá-la Anda, anda anda Abre isso faz sabor Agora isto, 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 isto A levanta Ai levanta mano Ai não, ai não que não a levon A levon sim senhor Onde vamos Vamos ver Vamos emburrar Olha isto Assim sim, Half Life Deixa-me contente Por acaso não, então já viste como é que começou a estar Todo queimadinho Isto é pacífico Não é pacífico nenhum Bem, mas ao menos o que me deixa alegre É que muita gente aqui Pronto, ok, isso é triste, morrer é triste Mas muita gente aqui Morreu Ui Oh Olha isto é nice mano Eu vim para aqui para nada Eu vim para aqui para nada Mas isso é nice Então estamos a chegar ao objectivo Não é? Das antelias Ok Tchau 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 E pau Toma, toma, toma e toma Toma e toma Ok, pera aí Pera aí Pera aí Deixem-me pensar Deixem-me pensar Deixem-me A mais fraca aqui? Oh, capaz eu quero andar de carrinho de choque Mas se calhar não Toma, toma Toma, toma Toma, toma São, são, são Isto é uma... Alegria Afinal não era para andar nisto Afinal não era para andar nisto Mas sabe o que era? Afinal não é Ok, já estou farto andar em túneis Fogo Eu devo ser tuneleiro Ok, isto não teve piada não A namorada do tuneleiro é tunelada Não, também não tem piada Não tem piada não, senhor Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, vamos aqui um elevador Mas está com as portas fechadas Mas está com as portas fechadas Ah é? Está lá para baixo? O salão, o chão Ele se conecta ao morro de caixa onde meus filhos Agora suba Certo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, então nunca és com a tua Humano Temos que girar isto, como podem ver, para conseguirmos passar por baixo. Ah mano, já disse girar. Passarmos por baixo, ai meu que esqueleto tão bonito. É um esqueleto, que aquilo é um... É um belo esqueleto. Ponto é um esqueleto que é um belo esqueleto. O que eu quero que eu vos diga? Ok, temos aqui mais extrato. Eu mato-vos, é como já vos disse. Quantas mais larvas matarmos... Menos... Menos antlions... Oh diabo... Ok, não é nada. Aqui mais, mais larvas? Claro, claro. Olha, mais larvas ali. Eu não sei quantas larvas são ao todo aqui neste jogo. Mas se o Ashiman te diz 333... Suponho que o número esteja aí perto, não é? Olha, tem aí daquelas coisas que nos puxam para cima. Olha, obrigado mano. Então, carasso. Por acaso, precisava que me puxasse para cima, para... Para pontos não me afogar, não é verdade? Ok, ali está tudo, está. Então, temos que... Oh mano... Pronto, agora já não preciso mais da vossa ajuda. Agradeço bastante o vosso carinho e o vosso amor que sempre me deram. Mas, agora não preciso mais. Obrigado. Ok. Mais... Ixi... Esta parte, testa esta parte não. É... Oh, ele a fazer sapatear. Não é nada. É a gravação do Fraps que está a ir para o outro lado do disco rígido quando não esteja ocupado, não é? Fogo mano, a sério? Fogo? 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 E que noivo mano. Ahhh, já pisamos mais... Mais 111, hã? Falta pouco. Para o achievement. Yeah, achievement mano, eu sou o achievementeiro meu. Olha-me isto! Olha-me isto! Olha-me isto! Filho da mãe! Ok! Nota para mim mesmo! Nunca arrebentar com Entlayer nos aces à nossa beira! Mas tem que ser! Que que é isto meu? Oh diabo! Desculpa! Mas é que a minha namorada está a morrer! Tchau moço! Faz moço! Corre para a sua vida! Para aqui para adentro! Ui! É que pensam que não! Mas isto... Oh caraças! Parece que este gay adora muito fazer sapateado! Parece que ele adora fazer sapateado! E o que sucede... É que eu não sei sequer! Olha está aqui ele! O cambaleão! Foz moço! Vai para aqui para adentro moço! Detesta esta parte não! Foz moço! Anda rápido moço! Mete aqui para adentro! Pessoal! Isto é um túnel autentico! Como podem reparar! Olha olha! Olá mano! Olá maluco! Está tudo? Mata mata! Ok! Save game! Eu vou para aquele túnel! Yeah! Estamos indo cada vez mais fundo! E é esse o nosso objectivo! É irmos cada vez mais fundo! Oh! 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 Que sexo! Ok! Mais um save game aqui! Porque vai aparecer aqui o... O cavalo! Hello? Oh mano! Não mate as pedras! He! Não! 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 Eu trago freeman! Oh men! Oh men! Oh men! Eu tenho medo, mano! Foz, moço! Foz! Estás a fazer o quê agora no frio? Mas não mete aqui para dentro, mano! Foz, moço! Entra naquele túnel! Vai, 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 vai! Ok! Já sei para onde é que temos que ir! Já sei para onde é que temos que ir! Epá, deixaste essa parte, meu! É que é creepy! Anda lá, cabal! Anda! Tu vais atrás de mim e eu vou atrás de ti e vou a saltar! Vamos! Salta, moço! Salta, Freeman! Salta, Freeman! Salta, Freeman, gordo! Vai, Freeman! Corre, Freeman! Vai, 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 vai! Ai, moço! Ai, moço! Ainda levámos uma troçada! Ai, adoro esta parte! Adoro esta parte por não adorar esta parte! É por isso! Agora é por aqui! É? Será? Ai, 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 ai! Moço! Ai, ai, é por aqui! Mas primeiro vou tratar de matar estas larvas! Vamos por aqui agora, outra vez! Epá, é pena! É pena estar a ficar sem... Sem munições nesta arma! Na pistola! Porque a pistola é muito boa para matar as larvas! Ok, por aqui... Será? Foz, moço! Oh! Oh, man! Foz, moço! Oh, finally! Finalmente, moço! Olha! Está aqui um gás bom! Eixo! Mais uma parte que eu vou pouco ou nada gostar! Eixo! Esta parte! Estou a falar a sério! Esta parte! A parte é horrível, meu! Como podem ver! I'll fly flash! É bem melhor que o primeiro episódio! Como podem ver! Temos muito mais variedade! No entanto, meu! Oh, carassas! Há aqui o pedragudo em cima de mim também! Mata aquilo! Mata aquilo! Mata aquilo! E... E mata aquilo! E mata aquilo! Espera aí! Bora! Bora, bora, bora! Tanto bora! Que eu vou matar mais estas larvetas! Não há mais larvas para aqui! Tem ali ó! Mais estas larvas! E estas! Ui! Aqueles bichos! São aqueles bichos que... Ah! Não pensámos disto! Ok! Aqueles bichos que nos põem só com um de vida! E isso não me agrada nada! Oh! Olha bem aí o... O Vortigont! Uma pasta! Ok! Agora! Eu vou dar aqui save game! Porque isto vai começar a trabalhar! Só que não! Sim, sim! Estou aqui! Sim, sim! Estou aqui! Precisamos de pôr aqui esta válvula! Ali! Válvula não! Esta gear! Oh carassas! Não! Isto é meu meu! Isto é meu! Isto é meu! Malandro! Agora! Enquanto que o gajo desce... Estão caraças! Estás só para fazer para ser pateado neste jogo! Então anda desce! Desce que eu adivinho que vai chegar aqui... Um momento mais tempo... Um momento mais tempo... Que nós possamos ver juntos! Não sei porque é meu... Mas acho que este Vortigont tem a voz do Welly! Ele fez o seu trabalho... E aí! E aí! Então anda! Segue-me! Então anda! Segue-me! Anda anda! É para ali! Vamo anda! Vamo anda! Segue-me! Anda comigo! Anda comigo! Vais ter que abrir esta tratorita! Anda! Anda! Abre-se! Ah! Afinal isto... Pensava que vinha aí os homens ou carassas! Tinha a ideia que sim! Em frente! Adsep! Advança! Avec toute confiance! Adsep! Avança! Com toda a confiança! Ah é? Então anda lá! Retira isto aí! Epa! Que pertence! E agora? Então anda! Também posso colocar isto? Olha só! Ah! Ah é? Certeza! Deixe-nos voltar agora! Ao Alex's parents! Uh! Ok! A miúda! Vai ficar boa! Pera aí! O vertigonte! Pera aí! Pera! O vertigonte! E pronto pessoal! O vertigonte vai ali todo contente! Para ali! Mas nós vamos ficar por aqui! Se gostaram deste episódio! De Half Life 2! Episode 2! Esperem então! Pelo próximo né? Então! Se gostaram! Metam gosto! E subscrevam! Se adoraram! Adicione as favoritas! E partilhem! Se não gostaram! Metam dislike! E não subscrevam! Vemo-nos então! No próximo episódio! De Half Life 2! Episódio 2! A sério pessoal! Este episódio é muito bom! É muito bom mesmo! E vai deixar mesmo em aberto! Para o episódio 3! Que nunca mais sai! Mas bem pessoal! Beijinhos! Abraços! E... Pau! Tchau! Tchau!